De bairro em bairro, o seu bairro como você nunca viu. Ações inteligentes para auxiliar na economia de água. Um lugar tranquilo, porém curioso, para quem faz caminhadas no bairro Planalto. E uma oficina de artes marciais que mudou a vida de jovens moradores do Morumbi. Não saia daí, o De Bairro em Bairro está no ar! Legenda Adriana Zanotto Nós realizamos uma ação aqui na Algar Telecom com o objetivo de conscientizar os associados a respeito do consumo consciente de água. O que nós fizemos? Nós personalizamos alguns cavaletes, que são aqueles cavaletes que a gente usa para alertar sobre o perigo de chão escorregadio com água. Alertando as pessoas para o fato de que sem a água o perigo é bem maior. Então as pessoas encontraram os cavaletes com esse alerta e um banner com algumas dicas de como economizar água. Então nós reunimos forças, são 3.600 associados, que economizando uma quantia pequena de água nas suas casas, a gente consegue um volume considerável e contribui para que a água dure por muito tempo. O que a gente procura é não só dizer que nós temos as práticas sustentáveis, mas comprovar com ações. Então uma forma que a gente tem de, por exemplo, mostrar para os associados e para a comunidade que nós economizamos água é adotar a lavagem ecológica de veículos. Só no mês passado nós economizamos mais de 200 mil litros de água com essa prática de lavar os veículos sem utilização excessiva de água. A gente já tem o hábito de pôr uma vasilinha debaixo da torneira e essa água que vaza a gente despeja no balde e depois quando estiver cheia a gente joga no vaso sanitário. É um jeito de economia. Aprendi com a minha irmã. Ela começou a usar um baldinho lá no banheiro dela. Aí minha filha caçula viu e trouxe para casa. Eu tinha visto o balde, eu imaginei que a pia dela estava vazando, que era um vazamento. E não era, é porque realmente era para a economia de água. A minha conta de água é mínima, é valor mínimo. Agora subiu esse mês, mas subiu esse mês porque a conta realmente subiu, a tarifa subiu. Mas eu só pago tarifa mínima em todos os meses aqui em casa. Eu deixo para lavar a roupa tudo num dia só. Aí eu já aproveito essa água e já jogo no quintal para evitar a dengue. E quando eu vejo que foi pouco, aí eu ponho um pouquinho de água sanitária para ficar de um dia para o outro. Mas eu tenho medo de juntar dengue. Já pensou, ao invés de eu fazer economia, eu estou fazendo um mal para toda a minha vizinhança. Aí quando eu vou lavar a roupa, eu tirei os sifões do tanque. Aí vocês vão até observar, né? Então, essa água ela vaza e é captada lá fora. Quer ver? Eu vim aqui para ver. Eu acho uma ignorância de lavar a calçada. Eu, se for preciso, eu não lavo a calçada. Eu tiro lá o cocôzinho de um cachorro que passar, com a vassoura, mas eu não lavo a calçada. Porque eu não gosto desse mau exemplo. Eu estava passando, eu tenho o 0800 do Demai no meu celular, mas não funciona o 0800 do Demai no celular. Tinha que funcionar, porque eu gostaria de fazer essas denúncias aí quando eu ando por aí. Nós somos sete irmãos, todos nós estamos fazendo. E já tem muito tempo, só que agora é nas conversas do almoço de domingo, sempre toca no assunto. Um cobrando do outro a economia. Eu acho assim, que todo mundo tem que ter consciência, né? E se a pessoa for pôr balde para coisar água de chuva, para captar água de chuva, tem o zelo de tirar depois, por causa da dengue. Então, quando eu tiver dinheiro, eu também vou fazer aquela coisa do telhado, que eu realmente gosto, mas eu ainda não tenho capital. Mas eu tenho o penso em fazer isso. O Instituto Algar e a Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais apresentam A 8ª edição do Almanac Uberlândia de ontem e sempre. A memória de nossa cidade, vista e revista. O Centenário de Grande Otelo, o maior artista uberlandese. A Dibis Atene, o médico de nosso coração. Cicero Naves e o Praia, um amor correspondido. A Corrida de Sena em Uberlândia. As gostosas recordações do Bauru do Bené. E muito mais. O interior de Minas Gerais, de Goiás, tem uma cultura muito rica. Rica em histórias, hábitos, costumes, folclore, arte e brasilidade. A Close traz um novo olhar sobre conteúdo, produzindo programas que retratam o Brasil e sua gente. Voltada para filmes publicitários e institucionais, a Close tornou-se uma referência para o mercado do interior de Minas e Goiás. E ainda possui um rico e valioso banco de imagens. Parceira cultural da Nós Projetos, a Close produz programas incentivados pelas leis do incentivo à cultura de Uberlândia, Minas Gerais e Ruanê. Como o Almanac Uberlândia de ontem e sempre, focado em história e memória. Do fio ao sem fio, 100 anos de comunicação, um evento multimídia, tendo como destaques equipamentos que marcaram o início da TV no interior do Brasil, a mais atual interatividade tecnológica. Conheça um pouco mais deste trabalho e se apaixone por uma produtora que é apaixonada em produzir conteúdo. Close, uma produtora do interior que tem muito interior para mostrar. Música 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 20 anos, 20 e poucos anos. Eu mudei para cá em 94, é 20 anos que eu moro aqui. Já faz seis anos mais ou menos que eu moro aqui. A gente fala a verdade, a vizinhança é boa, aqui é um bairro bom sossegado. É bom, é bom, esse bairro é bom, muito jóia. Eu gosto. Música Música A maioria do pessoal vem fazer uma caminhadazinha aqui na parte da manhã, na noite, né, aqui em volta do cemitério. Contra o lugar que tem, assim, ao público, né, aberto, que a gente pode fazer a nossa caminhada. Outros falam que aconteceu isso, aconteceu aquilo lá perto do cemitério, mas não é no cemitério, é no bairro. Medo, muita gente fala ter medo de quem morreu. De quem morreu, eu acho que sim, ter medo, né. Eu não tenho. Se for para mim passar aí de noite, eu passo tranquilo. Agora tem gente que não passa, né. O cemitério é legal, sabe, porque aqui a vizinhança aqui é boa, sossegada, não reclamam, mas o problema é que, assim, para caminhar de manhã é bom. Mas à noite, a partir das 8, 9 horas da noite, já não é legal. Por causa do pessoal, né, que sei lá, que fica aqui para praticar algum crime e tal, você entendeu? Não, para mim não. Tem nada. Até de noite, se for preciso, eu venho. O muro, uns 10 anos atrás, ele era uns 20 metros para frente aqui, depois era grade, aí depois eles pegou puro cemitério, estava já lotado, eles pegou e aumentou ele para essa divisa aqui, aí ficou bem pertinho o asfalto aqui, mas mudou para cá normal, para aumentar o espaço para enterrar o pessoal, normal. Eu não tenho nada desse negócio de perdição, não. Sou tranquilo. Quando eu tocava com o comércio aqui, tocava açougar. Alguns clientes chegavam e falavam, ah, não, mas até houve até comentários de, ah, não, não tem coragem de comprar carne ali, não, por causa que está perto do cemitério. Aí a gente fala assim, não, mas não tem nada a ver, não. E a pessoa foi conscientizando, tal, um passando para o outro. Hoje não, hoje você vê poucos comentários de cemitério ser perto de residência. Minha filha vem todo dia, toda manhã, mas é mais cedo. É, sempre ela vem. Estão queimando a gordura aí, porque o colesterol está meio alto, então a gente tem que cuidar, né? Se não cuidar, já viu. Foi orientação médica, porque colesterol alto, glicia de alta, então isso aí já não quer, né, para a gente agora. Por enquanto eu não estou preparado ainda para passar dessa para o melhor, né? Mas a gente vai fazendo atividade física para poder manter um pouquinho a forma, né? Vou te falar um ponto legal aqui, é mais na Avenida Secretária, que você tem de tudo, né, utilidade e tal, e uns restaurantes bons também e tal. Para te falar a verdade, sim, para a gente ir, de lazer mesmo, que o pessoal vem, é aqui no cemitério ou se não, ali na rodovia, ali em cima. Hoje eu não saio daqui, não, eu gosto muito daqui, entendeu? Eu não troco, eu falo, vou voltar, porque eu tenho casa lá no Plano, eu falo, vou voltar lá para o Tayamã, e eu casei meus filhos e tudo, falo assim, não, morar aqui, eu acho muito bom aqui, não tem nada a reclamar. O bairro é muito bom, tem muitos benefícios, não há necessidade de forma alguma, o bairro é excelente. O interior de Minas Gerais, de Goiás, tem uma cultura muito rica. Rica em histórias, hábitos, costumes, folclore, arte e brasilidade. A Close traz um novo olhar sobre conteúdo, produzindo programas que retratam o Brasil e sua gente. Voltada para filmes publicitários e institucionais, a Close tornou-se uma referência para o mercado do interior de Minas e Goiás, e ainda possui um rico e valioso banco de imagens. Parceira cultural da Nós Projetos, a Close produz programas incentivados pelas leis do incentivo à cultura de Uberlândia, Minas Gerais e Ruanê, como o Almanac Uberlândia de Ontem e Sempre, focado em história e memória. Do fio ao sem fio, 100 anos de comunicação, um evento multimídia, tendo como destaques equipamentos que marcaram o início da TV no interior do Brasil, a mais atual interatividade tecnológica. Conheça um pouco mais deste trabalho e se apaixone por uma produtora que é apaixonada em produzir conteúdo. Close, uma produtora do interior que tem muito interior para mostrar. Vem cá, a internet de vocês é igual a última banda larga da Algar Telecom, que é ilimitada, vem Wi-Fi grátis, no pacote tem TV com mais de 40 canais HD, fixo ilimitado e celular com o dobro do pacote de dados? Olha, nossa internet começa rápida, mas quando chega no limite ela fica bem mais lenta. Quer velocidade sem limite até o fim do mês? Só a gente tem. 20 mega por R$ 37,90 mensais no pacote. Algar Telecom, sempre junto. O Kung Fu é muito mais do que você aprender a chutar, aprender a socar. O Kung Fu em si, ele foi criado exclusivamente para defesa pessoal. Um monge conhecido por Tamô subiu numa montanha, isso a 3.665 anos de Cristo. E aí naquela aldeia os animais eles matavam a população, então eles não tinham defesa nenhuma. Então eles criaram essa arte baseada nos estilos dos animais. Eu me comprometo. Eu me comprometo. A treinar. A treinar. De corpo, mente e espírito pela paz. De corpo, mente e espírito pela paz. No começo, quando os pais vêm fazer matrícula, quando eu falo que é artes marciais, aí eles até levam choque porque não conhecem a história mesmo das artes marciais. Porque o objetivo das artes marciais é trabalhar mesmo a disciplina. Eu iniciei no Kung Fu em Ribeirão Preto. Eu também era, como meus alunos hoje, eu também era uma criança de um projeto que nasceu em Ribeirão Preto. E aí desse projeto eu entrei, virei instrutor, professor, participei de vários campeonatos de Kung Fu no estado de São Paulo, no Brasil inteiro. E certo dia eu tive uma ideia de fazer o que fizeram por mim lá atrás, fazer hoje por essas crianças. Ensinar para eles que existe um outro lado. Porque até então eles estavam acostumados só com violência, com tanta coisa errada. E aí quando eles começam a enxergar um lado diferente da vida, eles começam a sentir vontade de se disciplinarem também. Sempre quis aprender mais. Para mim quanto mais aprender melhor. Aí quando surgiu a oportunidade de fazer Kung Fu, eu fui, caí dentro. Tudo na vida, você tem oportunidade, depende se você querer ou se você não querer, você perde. A gente até tem relatos de crianças que mudou completamente o comportamento para o melhor, né? Que era agressivo, não concentrava, né? Bagunceiro pra caramba, xingava, matava algo. Eu não passava de ano, aí agora que eu estou começando a fazer Kung Fu, eu... Tá mais focada. Tô mais focada. Já teve pais de alunos que vieram pra mim assim, emocionados, entendeu? Chorando, falando que o filho dele mudou depois que me conheceu, que... Até a própria sociedade mesmo. Pessoas que chegam em mim e falam assim, Nossa, mas... Que nem eu tenho um aluno que é o Alvanilson. Hoje ele não tá mais no projeto, que ele já passou, ele já tá trabalhando. Mas ainda continua treinando comigo aos sábados, entendeu? E é um aluno que ele era totalmente indisciplinado. Quem conhece ele aqui no bairro, fala, Nossa, eu não acredito que o Alvanilson mudou daquele jeito. O objetivo principal é dar oportunidade para essas crianças, né? São crianças de baixa renda, né? Que moram em torno do centro de formação, Que não teve, que não tem, não tem essa oportunidade. Não tinha, né? Na verdade, que não tinha essa oportunidade. Essa cultura, essa moradia oferece o quê? Cultura, lazer e esporte pra eles, né? É tirar eles da rua com o objetivo de formar novos cidadãos, né? Conscientes dos seus deveres e direitos na sociedade. Eu acredito que a gente tá formando caráter, que a gente tá formando cidadãos do futuro. E eu penso assim, cada uma criança que eu consigo tirar da rua hoje, Eu tô salvando uma família no futuro. Porque essa criança, com certeza, ela vai casar, Ela vai ter esposa, ela vai ter filho, E ela vai poder passar pro filho, pra esposa, Até dentro do próprio lar, A disciplina que eles aprenderam aqui. A disciplina que eles aprenderam aqui. De bairro em bairro, o seu bairro como você nunca viu. Patrocínio Algar Telecom.